Quem você pegou desta vez? Algum pobre vendedor de sapatos que tem uma pequena semelhança com um desses cartazes de procurado? É, dessa vez não, mano. Dessa vez a gente pegou um bandidão da pesada mesmo. Dessa vez a gente pegou um ladrão dos supermercados. A mãe pegou esse cartaz no correio ontem. A gente passou a noite andando pelos supermercados. E aí, uã, bã, bum, sete e meia. Esse bandido caiu direto nas nossas mãos. Assaltou o mercado. Voava chumbo pra todo lado. Eu e a mãe seguimos o cara até o posto. Acho bom não ser mais um cordeirinho, Evan. Não, esse não é cordeirinho, Wyatt. Esse é um lobo mau em pessoa. A mãe tá prendendo ele lá. A gente tá numa boa. Se botar a cabeça pra fora, te mostra como se faz cirurgia com espingarda. Ei, Wyatt, encurralei o bandido. Pegamos ele. Me dá essa espingarda, mãe. Não, esse bandido é meu. Esse palhaço vai direto é pro xadrez. E o xerife está a caminho. Quer parar de atirar, mãe? Desta vez, tem certeza? Eu sempre tenho. Ele estava armado? Sempre armado. O último cara não. Lembra do alfaiate de ensino? Só um caso de identidade trocada. É, e você quase foi parar no hospital de doentes mentais. Me dá essa arma. Eu disse que esse cara não era brincadeira. Eu disse que é banchada, mãe. Fala atrás, meninos. Peguem ele. Peguem aquele bandido.